Pelo menos um ceratossauro havia invadido seu território. Poderiam os especialistas reconstruir o que se passou no local? Temos diversos sítios com fósseis provando que o alossauro e o ceratossauro dividiam o mesmo ambiente. O mais famoso é a escavação de Cleveland Lloyd em Utah, onde o esqueleto de ceratossauro foi encontrado com o de um alossauro. Não tenho dúvidas de que esses dois predadores se encontraram e competiam pelos mesmos recursos do local. Não acho que o alossauro se dava bem com os outros. Faria sentido se ele matasse qualquer concorrente em seu território. Pode ter sido o que aconteceu com o ceratossauro encontrado na pedreira do Colorado. Esses animais viveram no mesmo ambiente, no mesmo período. É possível que fossem concorrentes. Uma forma de diminuir a competição é que cada animal se especializasse numa presa diferente. Mas na falta de presas, a divisão do alimento não era uma opção para esses dinossauros. A área de caça pré-histórica encontrada no Colorado provou que dois grandes predadores ficaram cara a cara no território do alossauro. E quando o alossauro e o ceratossauro brigavam, o mundo girássico virava de ponta cabeça. Quando o caçador virava a caça. Dois dos maiores predadores da América do Norte estão em rota de colisão. O cenário é o território do alossauro, 150 milhões de anos atrás. Cientistas passam a seguir uma nova teoria. Que sugere a presença indesejada de outro carnívoro. Em novembro de 2007, especialistas foram convocados a detalhar esses dois super predadores. Analisando os alossauros e os ceratossauros, vemos dois animais bem diferentes. Eles possuem ancestrais diferentes. O ceratossauro vem de um grupo de dinossauros bem mais antigo. O alossauro vem de um grupo de dinossauros que apareceu mais tarde. E tem um corpo um pouco mais aprimorado. O alossauro parece ter uma estrutura corporal mais robusta. Comparada ao que observamos na maioria dos espécimes de ceratossauro. De certo modo, o ceratossauro é um animal bem mais resistente. O ceratossauro não era uma criatura muito grande, mas com certeza era um predador eficiente. Podemos dizer que os jaguares modernos são animais com o mesmo papel do ceratossauro. O jaguar ataca presas pequenas ou de médio porte e não se atreve a atacar animais que sejam maiores. Já o alossauro é bem mais pesado e bem mais forte. Se o ceratossauro era considerado o jaguar do Jurássico, então o alossauro era o tigre. Como o tigre moderno, o alossauro era o maior predador de seu habitat. Ele desafiava qualquer animal que aparecesse. A vida de um predador depende de sua habilidade de capturar presas. Mais leve, o ceratossauro também pode ter sido mais ágil. Numa corrida, o ceratossauro provavelmente ganharia. Por ser ágil e ter um corpo mais leve, eles tinham as formas bastante similares. Mas o ceratossauro era um pouco menor e um pouco mais ágil que o alossauro. Pelo fato de o ceratossauro não ser tão robusto quanto o alossauro, ele é um pouco mais rápido e certamente mais ágil. Embora o alossauro seja um dinossauro rápido, ele não é, nem de longe, tão rápido quanto o ceratossauro. A enorme cauda do alossauro contribuía para a sua velocidade e agilidade. O alossauro é um carnívoro um pouco mais avançado e especializado. A cauda dele é um pouco mais adaptada para a agilidade. É mais fina na ponta e não é tão profunda. Pode servir como um contrapeso mais eficiente numa mudança rápida de direção. O interessante é que quando observamos o interior da cabeça, vemos uma estrutura de ouvido interno que sugere que esse tipo de movimento rápido era mais importante para o alossauro do que para o ceratossauro. Mas para compensar seu pequeno tamanho e menor força, o ceratossauro dependia de uma adaptação especial para sobreviver. Ele caçava em duplas. Não seria nada incomum para predadores como o ceratossauro a caçada em duplas. Predadores pequenos são bem mais eficientes quando caçam em grupos. Nós vemos isso na família dos raptores. Eles compensam pelo tamanho diminuto caçando em grupo para capturar presas maiores. Esses dinossauros eram bem maiores do que os raptores, então provavelmente não caçavam em grupos muito grandes. Mas como são parentes dos pássaros, faz sentido supor que eles caçassem com parceiros. Ser mais rápido e ágil do que a presa era um atributo importante. Mas a habilidade de emboscar a presa era uma estratégia de caça muito mais letal. Os predadores de hoje em dia ficam à espreita nas trilhas de suas presas. São trilhas usadas por herbívoros que levam à água e à comida. Os dinossauros como o alossauro e o ceratossauro também se aproveitavam de trilhas assim em suas caçadas. Eles podiam se esconder atrás de árvores esperando que a presa passasse pela trilha. Ou então, podiam trabalhar em equipe atraindo as presas até a trilha na direção do parceiro que as aguardava. Essas trilhas são como mapas para a comida que eram usados pelos predadores. A era jurássica foi repleta de eventos inesperados. Além de mudanças climáticas e movimentações tectônicas, pequenos fatores também tinham efeitos devastadores no comportamento dos predadores. Segundo pesquisas científicas, a estrutura corporal desses animais significa que eles se alimentavam de dinossauros diferentes. Com certeza, as diferenças estruturais sugerem estilos de caça diferentes. Os alossauros podem ter se concentrado em presas maiores. Já nos ceratossauros, seus dentes mais longos e seu porte mais gracioso sugerem que ele se alimentava de animais um pouco menores. Analisando os animais de hoje, vemos que eles se especializam em certos tipos de caça. Embora se aproveitem de qualquer fonte de alimentos que possam encontrar, são mais preparados para apenas alguns tipos de caça. Não é muita coincidência encontrar cheetahs vivendo ao lado de gazelas. O mesmo acontece com leões e gnus. Cada predador se especializa na captura de sua presa mais adequada. Esse comportamento também pode ser aplicado a alguns predadores pré-históricos. Mas poderia o ceratossauro atacar adversários mais fortes como o alossauro? Pesquisadores analisam animais modernos em busca da resposta. O ceratossauro seria capaz de enfrentar o alossauro? Bem, claro, dependendo das circunstâncias. Se o ceratossauro estivesse protegendo seu alimento ou seu território, acredito que, nesse caso, seriam capazes de encarar o alossauro. Se estivessem em número maior, aposto que partiriam para a briga. Mas recriar uma situação dessas é muito difícil, pois poucas provas foram encontradas. Os ossos nos dizem coisas como o tamanho do animal, a sua dieta, a sua velocidade. Mas não dizem tudo o que pode ter acontecido. Quando recriamos o que poderia ter acontecido, fazemos o possível para nos ater apenas à realidade. Usamos ao máximo os métodos científicos e a nossa compreensão do comportamento de animais modernos para que o resultado seja uma imagem realista. Usando provas encontradas nas escavações e a compreensão do comportamento animal, especialistas recriam uma batalha letal. Quando um predador invade o território de outro predador e passa de caçador a caça. Uma batalha entre dois dos maiores predadores da América do Norte está prestes a começar. Apenas um sairá vivo desse encontro. Ao outro, a morte. Um grupo de ceratossauros parte atrás de alimentos. Vagam por um território desconhecido. Sem saber, entram nos domínios do dinossauro mais perigoso do período jurássico. O halossauro. Dinossauros como o halossauro e o tiranossauro rex indicavam os limites de seus territórios com marcas olfativas, como os predadores de agora fazem. Essas marcas eram um aviso claro para os invasores de que não eram bem-vindos ali. Atraídos ao território do halossauro pela promessa de uma boa caçada, os ceratossauros seguem em frente. Atraídos ao laisser